Música 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 Eu dormi no sofá Música 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 Eu não consigo treinar Música Eu cansei de ter prazer perfeito Fazendo todas as coisas do meu jeito Música Eu jamais agi contra a vontade Música E hoje ainda cheio de defeitos, eu guardo essas marcas no meu peito, pois são de verdade, eu sou de verdade, são de verdade. Eu sou de verdade, eu sou de verdade, eu sou de verdade.